Olá pessoal, eu sou o professor Jack Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo diretamente aqui da Escola de Língua Musical SMD Jack Lima com mais um Ritmo na Viola, já número 21. E comemorando, obviamente, o que eu fiz do tema aqui... Sabe o que é, né? Não vou fazer completa, porque senão o direito me pega. Mas tem aí no YouTube eu executando Luísa e tudo mais. Então hoje é a data de Tom Jobim, 91 anos, olha que beleza? Então maravilha, grande Tom Jobim. Então hoje a gente vai ver o número 21, ou seja, o 21º vídeo, que é a combinação do vídeo 2 mais o vídeo 8. Então é um pouquinho complicado. O vídeo 8, ele quase termina, né? Ele termina quase no tempo. E o vídeo 2, ele age depois do tempo. Então é um negócio que pega aqui e solta ali, pega aqui e solta ali. É meio complicadinho, vocês vão ver, mas é super legal. O Cícero Santos, boa noite, muito bom, maravilha. Então vamos lá, pessoal. Você vai fazendo o 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim por diante, né? Então, vamos lá. Então, é interessante, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu fiz no vídeo anterior, né? Podemos fazer o tempo aqui e agir com ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim por diante. Vou ligar sozinho aqui. E aí podemos fazer com a dança, como eu disse, no 1, no 2 e no 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então pode fazer de todas as formas. Vamos à escrita. O mais importante é a escrita para revelar o que está na nossa mente, né? Então, o vigésimo primeiro vídeo, são 255 vídeos, muitos vídeos, mas está rendendo aqui, ó. 8 por 16, vamos fazer o tempo, o tempo. E aí, o D1 continua, né? No vídeo anterior fizemos o D1, C2. Nesse vídeo, a gente vai fazer o D1, A2. Então, aqui temos um valor negativo, um valor positivo, um valor negativo, 2, quer dizer, 2 negativos. Aqui, 2 negativos, mais 1 negativo e 1 positivo, finalizando. Então, isso aqui é o D1, A2. D1, A2 é igual ao quê? Ao 2 e 8, ou seja, a combinação do vídeo 2 e do vídeo 8. Então, qualquer pessoa consegue compreender, basta contar até 8 e executar só no 2 e no 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, hoje o dia da bossa nova aí do Tom aí, ó. E um desafio muito legal é você fazer uma mão com 1 mais 3, enquanto a outra mão faz isso aí, né? Tá, tá, tá. Tá, um pá. Tá, um pá. Tá, um pá. Nossa, é muito legal. Então é isso, pessoal. Vamos voltar pra viola de novo rapidinho, porque tem que correr, porque são 255 vídeos, né? É muita coisa. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então é isso, pessoal. Acho que tá claro. Daqui a pouco eu vou estar lá no canal do YouTube fazendo mais uma live. Hoje eu já fiz a do violão, violão no ritmo. Já fiz a do piano, ritmo no piano. Foi bem legal. E daqui a pouco eu vou estar lá com o diário de um professor real. Fala sério. Bem interessante também, ok? E tem lá também... Já sabe qual é, né? Tem eu também executando lá. É só procurar Jack Lima e eu sempre vou te amar. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.